Sinto muito, me perdoem, eu te amo, sou grata, vida nos surpreenda, axé! Sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, muito prazer, meu nome é Regiane. Bem-vindos inscritos, os não inscritos, aqui no nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Hoje eu venho com um tema que muitos de vocês perguntam pra mim nas leituras particulares, né? Quando vocês me chamam pra perguntas, né? E vocês saem muito dessa pergunta. O que o ser de cruz sente por vocês e o que sente pela rival ou o rival? Vamos lá saber, meus amores? Escolha os pelos montinhos, pedra cristal Santa Sara Kali e pedra cristal cordeirosa bruta, vovó cigana. Vamos lá saber o que ele sente por vocês e sente ou pelo rival ou pela rival. Gratidão, 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 meus amores. Lembrando sempre que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, tá? Possa não ressoar com vocês, o que não ressoar solta pro universo. Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, nós estamos em promoção agora com as consultas completas. É só vocês me chamarem pelo WhatsApp. Uma consulta completa tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta, meus amores, é R$ 25,00 de 24 a 48 horas pra responder. Me sigam lá no Instagram, arroba duradores.taroti. E vamos lá, meus amores, saber o que o ser ou a ser de cruz de vocês sente por vocês e sente lá pela rival, pelo rival. Vamos lá escolher os montinhos de vocês. Vamos começar aqui pela Santa Sara Kali, o cristal. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, salve, salve. Peço licença agora ao manjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Vamos lá, meus amores. Vamos tirar a energia do ser acerticulo de vocês, né? Primeiro. Vamos saber como é que ele está. Vamos lá? Gratidão. Uma complementação. Gente, eu estou virando um pinguim aqui. Jesus amado. Hoje está fogo, viu? Ontem eu estava até esquentando a minha mão lá no fogo da vela. Vamos lá? O sucesso. A luta. Está difícil, hein? Ah, está difícil, né? E a solitude. Por mais que esse ser de cruz queira vocês e queira lá o rival, rival, é uma pessoa que se sente sozinha, meus amores. Mas ela possa estar sozinha, possa já até ter ali uma finalização com o rival também, né? A gente não sabe. A gente vai ver agora, né? Ó, uma pessoa quieta, parada, eremita, procurando. Ó a solitude aqui. Nossa, deu certinho, ó. Aqui. Essa pessoa possa estar sem o ser acerticulo. O ser de cruz em vocês possa estar sem o rival e a rival. Desculpa, meus amores. Estão vendo? Uma pessoa sozinha, hein? Lutando pra um sucesso, pra um financeiro, pra ser alguém na vida, né? Vamos lá? Gratidão. Vamos saber o que Santa Sara Scali fala pra gente. Eu vou fazer aqui, meus amores. Eu vou deixar aqui do lado. Vocês e rival, tá? Então, eu quero saber o que ele sente por vocês. Gratidão. Vamos lá? Gratidão. Salve, salve, salve. Não vai dar não hoje, meus amores. Eu tô com a mão doendo. Vou ter que jogar as cartas na mesa. Vamos lá? Gratidão. Aqui é vocês, tá? E uma conclusão aqui em cima. Pronto. Gratidão, meus amores. Aqui é a rival. Pensem lá nele com a rival, com o rival. Vamos saber o que ele sente por rival aqui. Vamos lá? Gratidão. Ele ou ela sente pelo o... O rival ou a rival. Vamos lá? Aqui. Uma conclusão. Vamos lá saber, meus amores? Axé. Boa sorte. Boa leitura pra vocês. Vamos lá. O que ele sente por vocês? O jardim, rã, ou urso. Não muda muita coisa, tá? A cobra, a cruz e os peixes. Meus amores, é uma pessoa que além de ter lá rival, ou não sei se tá com rival aqui, uma pessoa que se sente sozinha, sempre lutando com sucesso, pela ganância. A gente sabe que os ursos são gananciosos, são traidores, tá? Uma pessoa, meus amores, que sofre por carmas, tá? Da espiritualidade, por leito e retorno da espiritualidade. Uma pessoa que possa estar com problemas de dinheiro aqui, tá? O que ele sente por vocês, meus amores? Sinceramente, tá? O que eu vejo? Porque quando eu vejo o urso, eu não vejo ele gostar. Eu vejo sentimentos de posse. É ele segurando a energia de vocês. Uma pessoa que possa até voltar pra vocês, fiquem espertas, tá? Mas volta numa traição. Por quê? Vai querer encontro com vocês, tá? Então, o que ele sente por vocês? Posse? Posse? Se ele saiu já aqui, um narcisista ou uma narcisista, a mesma coisa vai sair por aqui. Tô até vendo o que vai acontecer aqui. Vou ver a conclusão aqui. A chave. Essa pessoa possa voltar pra vocês, sim. Tá? Mas vocês sabem como é que eles voltam. Voltam a mesma coisa. Tá? Vamos ver o que ele sente pelo rival ou a rival lá. As nuvens. Eita, Lele. Começou bem. O caixão. O chicote. Olha. Vocês estão vendo, né? A montanha e o cavaleiro. O que que tem lá pela rival, meus amores? Manipulação, traição, tá? Possa ter deixado já até a rival ou rival doente, tá? Mentalmente, por coisas que ele faz. Nunca é ele. É sempre os outros que são culpados. Né? Uma traição. Mas, ó, montanha, colheita. Aqui tem uma colheita, já. Sendo preparada pela espiritualidade. Tá? Uma rival que vai querer, ó, sair fora rapidinho, tá, meus amores? Sair de uma manipulação aqui dele. O rival, rival, já pode estar querendo sair. Lembra que já deu aqui o Elimita? Aqui. Uma pessoa sempre sozinha. Sempre. Mas aqui é uma rival que já está querendo ir embora, ó. Tá? Por quê? Porque já descobriu coisas aqui do ser a Santa Cruz de vocês, que é um narcisista. Vamos lá? Olha, acabei de falar. Uma... Um rival, uma rival, saindo fora aqui, tá? Procurando novidades. Eita, Lele. O que ele sente pela rival? Rival, nada. Nada. Posse por vocês e pela rival, nada. Uma manipulação, uma ilusão, tá? E ainda deixando o rival, é a rival lá doente. Tá, meus amores? Lidando com narcisistas aqui. Não tem como não falar. Deu tudo aqui, ó. Vocês podem... Aquelas que já conhecem as cartas aqui do tarô, já sabem como é que são, né? Então, vocês mesmos podem ver aqui. O que sente por vocês? Posse e pela lá pela rival, pelo rival, nada. É... Puro... Financeiro. Se o rival tiver alguma coisa ali, que já tá tirando tudo, né? Gratidão, universo. Eita, Lele, hein? Já saiu, né? Olha isso aqui, ó. Não tem como não falar, né, meus amores? Olha. Aqui. Não tem como não falar, né? Gratidão, universo. Vamos lá. Segundo montinho. Ametista, não. O cristal rosa bruto com vovó cigana. Vamos saber, meus amores? O que o rival... O que o ser de cruz sente por vocês e sente pela rival ou rival? Gratidão, universo. Vamos lá saber. Aqui é a energia do ser acerticuloso de vocês, tá? Vamos ver como essa pessoa está. A energia dele ou dela. Gratidão. O condicionamento é uma pessoa apegada às coisas, tá? Indo com a correnteza e o florescimento. Justiça. Quando as pessoas são apegadas a alguma coisa, sempre espiritualidade vai estar que nem no mostrar um caminho, ó. Solta pra sua vida continuar. Solta. Deixa essa pessoa pra lá, pra sua vida continuar. Porque tem outras coisas ali. Ou solte esse emprego, ou solte a ganância por dinheiro. Solte. Porque você ficando preso, você vai continuar no mesmo ciclo, na mesma vida. Uma pessoa, meus amores, totalmente desequilibrada e desequilibrada aqui. indo com a correnteza pra procurar a sua felicidade, tá? Vamos saber o que ele sente por vocês aqui. Gratidão. Deixa eu colocar aqui do lado, hein? Só um minutinho. Salve, salve, salve. Vamos ver o que ele sente por vocês e sente pela rival. E a conclusão aqui. Vamos ver. Uma finalização dolorida aqui. Ah, meus amores, olha. Uma finalização dolorida aqui. Tá? Tem vocês aqui o coração. Espiritualidade trazendo uma verdade, uma clareza pro Seracente Cruz de vocês. Que não conseguiu soltar vocês. Eu sinto aqui o caixão, ele querendo recomeçar. Teve uma finalização, mas a pessoa querendo recomeçar, porque tem um sentimento aqui. Agora, vamos saber o que ele sente pela rival. Ó. Uma transformação. Eita, gratidão à espiritualidade. Vamos ver o que ele sente pela rival. Espiritualidade fala, né, meus amores? Não tem como. Vamos lá. Gratidão. Salve, salve, salve. E uma conclusão aqui em cima. Aí eu adoro essas rapidinhas assim. Espiritualidade vem, fala o que tem que falar. Ah, não fiquem... Ah, falei. Aí, ó. Olha aqui. Cês acham que isso aqui é amor? Tem brigas. Tem manipulação. Alguém tá indo embora. Olha aqui. Ó. Pra procurar paz e sossego. Tá? Ó. Desequilíbrio totalmente aqui. Aqui tem uma traição, meus amores. Aqui pode ser triângulo, tá? Eita, Lele. Aqui pode ser triângulo. O ser, a ser de cruz, tá deixando o rival, o rival pra vir atrás de vocês aqui. Tá? Não tem muito o que falar. Vocês já estão vendo. Tem muita briga, muita manipulação. Tá? Muita traição também. Tá? Não tem como. Tá? Tá acabando aqui. E, ó. Pensamentos confusos indo embora. Eu preciso ter paz. Eu preciso ter harmonia na minha mente. Não consigo mais ficar aqui. Pode ser que aqui, meus amores, pode ser um rival, uma rival manipuladora, né? Aquela que quer ter o controle de tudo, né? Aquela que se vitimiza. Que fala que tem aquela muita, como eu posso dizer, baixa estima. Tá? Uma pessoa muito negativa. E o ser de cruz lá, largando, tá? A rival pra lá, pra vir pra vocês aqui numa transformação. É uma pessoa apegada a vocês aqui. Tá bom? Gratidão, 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 meus amores. Axé. Fiquem com Deus. Se vocês chegaram aqui, caíram de paraquedas, aproveita. Se inscreva aqui no canal. Aperte o sininho de notificação. E deixe um gostei pra mim. Pro reconhecimento do nosso canal. Um agradecimento a nossa espiritualidade, meus amores. Deixe um joinha aí. Gratidão, gratidão. Deixe pedidos de reiki. E deixe, meus amores, temas aqui, tá? Igual que eu peguei aqui esse tema, né? Das leituras particulares. Eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou, as leituras particulares, quando vem, quando vocês jogam comigo, vocês fazem várias perguntas, né? E nessas várias perguntas, eu posso trazer algumas aqui, que também pode bater aqui com vocês também. Tá bom? Então, pode ser perguntas canalizadas aqui pra vocês. Pode, meus amores, pode. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Fiquem com Deus. Até mais tarde.